Ao longo da série Avatar, vimos vários dobradores poderosos. Em cada reino de cada elemento, existem aqueles que se destacam e que até mesmo criam suas próprias técnicas de dobra. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar os 10 dobradores mais poderosos de Avatar. Então, se você quer saber, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e esse é o primeiro vídeo de Avatar que eu trago aqui pra vocês. É uma série que eu já vi há bastante tempo e que eu gosto muito. E agora, com a nova série na Netflix, eu decidi trazer um vídeo sobre a obra pra vocês. Então, eu também espero muito que você goste. E se você gostar e quiser mais nesse estilo, eu apenas peço pra você deixar o seu like no vídeo. Isso, além de me ajudar demais, também me mostra que vocês gostaram. E assim, eu trago mais vídeos assim pra você. Mas então, vamos agora para os 10 dobradores mais poderosos de Avatar. Pra começar em décimo lugar, temos a Toffee Beifong. Toffee Beifong é uma incrível dobradora de terra. Ela aprendeu suas técnicas de dobra com as toupeiras texugo. No mundo de Avatar, existem certos animais que naturalmente possuem afinidade para um elemento específico. Para o fogo, são os dragões. Para o ar, os bisões voadores. Para a água, é a própria lua, representado pelo peixe koi. E já para a terra, é a toupeira texugo. Cega desde o nascimento, a Toffee era constantemente tratada diferente por causa da sua deficiência visual. Principalmente por seus pais superprotetores. Mas ao descobrir as toupeiras texugo, animais dominadores de terra que também são cegos, ela aprendeu a usar a dobra de terra como uma extensão de seus sentidos. Isso deu pra ela a capacidade de sentir cada vibração que passa pelo solo. Sentindo o mundo até mesmo melhor do que as pessoas que tinham visão. Como a Toffee aprendeu sua dobra de terra com as toupeiras texugo, suas técnicas eram as mais naturais possíveis. Conseguindo utilizar o maior poder com o menor esforço. Além disso, ela não apenas foi uma das melhores dominadoras de terra. Mas também foi a primeira dobradora a dominar a dobra de metal. Ao perceber que dentro dos metais havia um fragmento de terra, ela aprendeu a também dobrar esse elemento, ficando incrivelmente mais forte. Por causa disso, Toffee acabou mudando a forma como a dobra de terra era percebida e espalhou o conhecimento da dobra de metal para o mundo todo. No futuro, ela começou sua própria escola de dobra de metal e fundou a Força Policial de Republic City, sendo conhecida como uma das dobradoras mais fortes da história. Já seguindo em nono lugar, temos Azula. Azula era uma princesa da Nação do Fogo e filha do Senhor do Fogo, Ozai. Desde criança, ela mostrou ser uma prodígio na dobra de fogo e foi um grande obstáculo na missão do Aang, o perseguindo e frustrando seus planos mais de uma vez. A característica mais notável da dobra de fogo de Azula é que seu fogo é tão quente que suas chamas são azuis, algo que nem mesmo seu pai, o Senhor do Fogo, consegue fazer. Essas chamas azuis são muito mais intensas do que as chamas vermelhas, laranjas e amarelas, normalmente usadas por outros dobradores de fogo. Além disso, Azula pode criar escudos de chamas, se impulsionar pelas chamas e até mesmo condensá-las, deixando elas ainda mais intensas. Mas com certeza sua habilidade mais notável era sua capacidade de também dobrar relâmpagos, uma sub-dobra do fogo. Ela podia criar relâmpagos assim como cria seu fogo, disparando ataques ainda mais mortais. A Azula na maior parte do tempo era fria, desapegada e calculista, sempre colocando sua missão acima de tudo e criando várias estratégias. Mas no final, ela foi tomada por suas emoções e acabou perdendo gradualmente a sua sanidade, fazendo sua dominação do fogo ficar mais desfocada e selvagem, diminuindo muito as suas habilidades gerais, o que acabou resultando na sua derrota. Amon foi o primeiro antagonista em A Lenda de Korra, e ele era o líder carismático e misterioso de um grupo revolucionário que tinha como objetivo acabar com todos os dobradores do mundo e trazer igualdade para todos. Mas no fim, ele próprio era um dobrador, conseguindo dobrar a água. Amon era um mestre dominador da água, altamente poderoso. Seu irmão notou que nunca havia encontrado um dobrador tão forte quanto Amon. Desde a sua infância, ele foi um prodígio e se destacou de todos os outros, dominando rapidamente a arte rara e ilegal de dobrar o sangue, tornando-se excepcionalmente proficiente e poderoso ainda jovem. A dobra do sangue é uma subdobra da água, e permite ao dobrador controlar a água presente no sangue das pessoas. Isso faz com que uma pessoa com esta técnica possa controlar qualquer outra pessoa movendo seus músculos e impondo sua vontade sobre eles. A dobra de sangue, por ser uma habilidade rara, geralmente só pode ser usado em noites de lua cheia, que é quando os dobradores de água ganham sua força máxima. Porém, Amon consegue usar essa dobra em qualquer momento, independentemente se é a lua cheia ou não. Além disso, Amon ainda aprimorou sua dobra de sangue. Apenas controlar o corpo das pessoas e matá-las quando ele quisesse não era o suficiente. Ele também queria tirar os seus poderes de dobra. Então, aprimorando sua dobra de sangue, ele foi capaz de bloquear os caminhos de Ki de uma pessoa, impedindo ela de usar dobra pelo resto de sua vida. E nem mesmo intervenções médicas eram capazes de reverter esse estado. Amon foi um dos vilões e dobradores mais fortes e brutais da história de Avatar. Agora então, em sétimo lugar, temos o Airo. Airo é um grande general que seria o próximo Senhor do Fogo, mas por causa de uma perda muito grande em sua vida, seu irmão Ozai foi quem se tornou o rei no seu lugar. Porém, mesmo assim, Airo era incrivelmente forte. Ele é conhecido por ter a habilidade de cuspir fogo e também é conhecido por matar o último dragão, lhe rendendo o título honorário de o Dragão do Oeste. Ao contrário de muitos outros indivíduos da Nação do Fogo, especialmente aqueles de sua própria família, Airo era um homem sábio, tranquilo e espiritual. Ele apreciou e admirou o equilíbrio dos quatro elementos e até incorporou aspectos dos outros elementos em suas próprias técnicas de fogo, as fortalecendo ainda mais. Além disso, ele era capaz até mesmo de viajar para o reino espiritual. Em vez de raiva, Airo baseou seu estilo de dobra na sabedoria original de dobra de fogo dos dragões e nos ensinamentos dos guerreiros do sol com quem ele aprendeu e cujos segredos ele guardou. Esta filosofia enfatizou a beleza e as qualidades de seu fogo, fazendo com que sua dobra fosse muito mais fluida, porém brutal ao mesmo tempo. Airo também era usuário da subdobra do fogo, a dobra do raio, onde ele criava raios poderosos e com uma velocidade superior aos outros. Ele até mesmo criou uma técnica própria de absorção e redirecionamento de raios, ao observar a fluidez dos movimentos da dobra de água. No fim, Airo foi um homem sábio e bondoso que estudou o máximo que podia das dobras e se tornou um dos maiores guerreiros do mundo, sendo considerado o único homem, além do próprio avatar, a ter a capacidade de derrotar o rei de fogo, Ozai. E falando nele, em sexto lugar, temos justamente o Senhor do Fogo, Ozai. Ozai foi o governante da nação do fogo durante os anos finais da Guerra dos Cem Anos, reinando como Senhor do Fogo. Ele era um mestre dominador do fogo e, antes do fim da guerra, era considerado o dominador de fogo mais poderoso do mundo, apesar de seu irmão mais velho, Airo, ter sido considerado um dos únicos capazes de parar Ozai, o próprio Airo falou que não tinha força pra isso. O objetivo de Ozai era conquistar todas as nações da Terra e dominar o mundo com a soberania do reino do fogo. Seu estilo de luta era extremamente liberal e enfatizava a força infernal e autoritária, alimentada pela raiva, pelo ódio e pelo ganho pessoal. Ele também era um dobrador excelente, muito provavelmente o melhor da dobra de relâmpago, com raios poderosos e chamas extremamente quentes. Ozai foi o maior desafio para Aang e foi o vilão final de sua história, sendo um dos homens mais fortes sem os poderes do Avatar. Já agora em quinto lugar, temos o Wan, o primeiro Avatar. O Wan viveu aproximadamente 10 mil anos atrás, em uma sociedade que possuíam dobras de fogo. Nesta época, os portais espirituais eram abertos e criaturas espirituais viviam no mundo com os humanos. Enquanto andava pelo mundo, Wan encontrou por acaso dois espíritos em uma batalha, um branco chamado Hava e um espírito das trevas, chamado Vato. Esses dois espíritos representavam o bem e o mal e estavam em equilíbrio na batalha. Porém, ao se aproximar, o espírito das trevas persuadiu Wan, fazendo com que ele interferisse na batalha e o libertasse do espírito branco Hava. Agora o mal havia sido solto para o mundo. Se sentindo mal por esse erro, Wan se ofereceu para ajudar o espírito do bem Hava e então saiu em uma missão para aprender os outros três elementos, além do fogo que ele já sabia. Mas havia um grande problema. Era impossível para o humano dominar mais de um tipo de dobra. Assim, o espírito do bem Hava entrou no corpo de Wan, fortalecendo sua energia espiritual e o transformando no primeiro avatar da história. Com isso, Wan foi em cada vila e aprendeu todos os quatro elementos, derrotando mais tarde o espírito das trevas Vato e o aprisionando por muito tempo. Wan, assim como todos os avatares, domina todas as quatro dobras, ar, água, terra e fogo. Mas, apesar de sua habilidade, o avatar se beneficia do conhecimento de suas vidas passadas, dos avatares anteriores. Como o Wan é o primeiro e não teve vidas passadas, ele foi, sem dúvidas, um dos avatares mais fracos, mas mesmo assim, muito poderoso, tendo o modo avatar e as quatro dobras básicas. Seguindo, então, em quarto lugar, temos Roku. Roku foi o avatar antes do Aang. Ele era um membro da Nação do Fogo e também era um amigo próximo do Senhor do Fogo daquela época. Roku viajou pelo mundo por muitos anos para estudar e dominar todos os quatro elementos, o que o transformou em um dominador sábio e poderoso. Ele também controlava totalmente o modo avatar e, apesar dele ser incrível na dobra de todos os quatro elementos, a sua força estava principalmente na dobra do fogo, onde ele conseguia também dobrar a lava. No final de sua vida, Roku teve que lutar contra um enorme vulcão que entrou em erupção e iria destruir a vila que ele nasceu. E para tentar salvar as pessoas de sua ilha natal, ele entrou na frente de todo magma espalhando pela cidade e, com sua dobra de lava, ele começou a parar o vulcão. Mas, no fim, era demais para ele. Então, enquanto fugia, ele foi pego por um gás venenoso vindo do vulcão e morreu ali mesmo. Mas o simples fato dele sozinho ter quase parado uma erupção vulcânica o torna um dos avatares mais poderosos do mundo. Além disso, ele derrotou facilmente o Senhor do Fogo de sua época, que era um ancestral de Ozai e tão forte quanto ele. Agora, em terceiro lugar, temos a Korra. De todos os avatares conhecidos na série, apenas Aang e Korra foram informados de sua identidade avatar antes de completarem 16 anos. A Korra simplesmente descobre tudo sozinha. Quando ainda bem pequena, com apenas 4 anos de idade, consegue dobrar 3 diferentes elementos. A água, a terra e o fogo. A Korra é uma prodígio nata. Sem qualquer ensinamento, ela já dominou 3 elementos aos 4 anos e que só se fortaleceu conforme ela crescia, com ela também dominando o ar. Korra é uma dobradora poderosa. Ela pode facilmente dobrar a água sem uma fonte de água próxima. Ao mesmo tempo, ela também é incrivelmente forte fisicamente, capaz de pegar adultos com uma mão e grupos de pessoas com os dois braços. Ela também é o primeiro avatar a aprender a dobra de metal, uma subdobra da terra, o que é impressionante por si só. O mais importante, porém, é que Korra consegue derrotar de uma vez por todas aquele espírito das trevas Vato que foi selado pelo primeiro avatar Wan, com ela se transformando em uma gigantesca versão espiritual de si mesma. Então, no final, apesar de Korra ser temperamental, emotiva, e sover as coisas do seu jeito, ela tinha muita força bruta em suas habilidades. E quando finalmente entrou em harmonia com seus sentimentos e o seu espírito, ela se tornou um avatar imparável. Chegando então em segundo lugar, temos Kiyoshi. Kiyoshi foi a avatar que viveu antes do avatar Roku. E sem dúvidas, ela é um dos mais poderosos da história. Kiyoshi despertou seus poderes avatar pela primeira vez aos 16 anos. E depois disso, ela ficou incrivelmente forte. Ela foi capaz de cortar um pedaço de terra de um continente e empurrar esse pedaço de terra para o mar, criando uma ilha, que ela chamou de Ilha Kiyoshi. Ela literalmente cortou uma península inteira, separando ela do continente. Além de dominar todos os quatro elementos e o modo avatar perfeitamente, Kiyoshi também era usuária de um estilo de luta chamado Tessenjutsu, onde ela usava leques para lutar. E apenas dominando esta arte, sem usar nenhuma de suas quatro dobras, Kiyoshi já era capaz de vencer dobradores fortes sem nenhuma dificuldade. Kiyoshi também aprendeu como prevenir o envelhecimento de seu corpo e viveu até os impressionantes 230 anos, sendo a pessoa mais velha da história. Enquanto ela estava viva, ela acabava com todos os conflitos do mundo, sendo brutal muitas vezes. E então não há dúvidas de que Kiyoshi foi um dos avatares mais fortes da história. E finalmente, em primeiro lugar, temos o Aang. Aang é o protagonista de Avatar, o último mestre do ar. Ele nasceu na tribo dos nômades do ar e por isso só aprendeu esse elemento até os seus 12 anos. Mas como ele ficou congelado em um iceberg por 100 anos e foi descongelado no tempo de Ozai, Aang teve que aprender a dobra da água, da terra e do fogo em apenas um ano. Dominando todas as habilidades Avatar muito mais cedo do que qualquer outro. Como Aang tinha apenas 12 anos quando começou a treinar e a maioria dos avatares só começa aos 16, ele se tornou a pessoa mais jovem a se tornar um Avatar completo. Geralmente, os outros avatares levam uma vida inteira para dominar todos os seus poderes, mas o Aang fez isso em menos de um ano. E é incrível imaginar que com apenas 12 anos, Aang já se opôs contra a Nação do Fogo e derrotou toda a organização que visava dominar o mundo, incluindo o Senhor do Fogo Ozai. Mas mais impressionante do que isso é que Aang foi capaz de dominar até mesmo a dobra de energia, um estilo de dobra que precede todas as outras. A dobra de energia permite que o dobrador retire ou restaure as habilidades de dobra de uma pessoa e até mesmo transfira conhecimento de uma pessoa para a outra. Aang pode tirar o poder de qualquer dobrador assim como dar seus poderes para eles novamente. E o poder do Aang só aumentou conforme ele crescia. Com 12 anos, ele já realizou todos esses feitos, mas esse poder ainda estava longe do seu verdadeiro auge. Aang se tornou o mais forte dobrador e avatar que já conhecemos na história. E bom, agora vale fazer algumas menções. Já foram revelados outros avatares, como a Yang Chen e o Kuruki. E claro, eles foram muito poderosos, afinal, eram avatares. Mas não tivemos muitos feitos e nem demonstração de força, então eu decidi apenas deixar como menção. Também temos Yun, um dobrador de terra da época da Avatar Kyoshi, que era tão habilidoso que todos achavam que ele era o avatar. Tanto é que depois que descobriram que era Kyoshi, ele ainda ficou conhecido como o falso avatar. E com isso, esses são os dobradores mais poderosos do universo de Avatar.